Nesse momento a gente aqui no Sítio Cruzeiro, no aniversário do mestre de Reisado Severino e acabamos de ter a apresentação aí do Reisado Rei Congo, do mestre Albini. Em primeiro lugar, mestre Albini, boa noite. Boa noite. Sou o mestre Albini do Baxio Verde, mas nasci no Baxio Verde e me criei. Mestre, agora a gente vê que o senhor gosta muito da cultura do Reisado, né? Quanto tempo tem que o senhor brinca Reisado? Olha, eu tô com 50, comecei no ano de 1955. Até hoje tô pelejando com esse Reisado. Hoje eu não tô mais emprestando pra brincar não, porque a idade já tá meio apertada, meio grande. 90 anos não é brincadeira. O senhor tem 90 anos? Vou completar 90 anos agora, nesse ano, se Deus quiser. Aí, esse tempo todinho brincando e Reisado. Aí o cara fica sem pouca paciência, mas aí a gente, com muito prazer, com muito gosto, quando a pessoa chama pra brincar num perigo desse, é muito bom no terreno da gente. Aquele rapaz, como se diz, Severino, muito tempo atrás, no tempo seu herói. O Severino era um que brincava Reisado no ar. Aí veio ele, depois foi ele, não era o nome daquele mais velho, o nome dele. Já estende? É, aí nós se conhecemos na exposição do prato. Aí quando a gente se junta é uma amizade só. E hoje tem, já vim brincar aqui outra vez, e hoje tive o prazer de vir pra aqui. Porque quando a gente se junta, os amigos da gente, a gente se renova. Aí hoje eu tô renovado, porque eu fico muito feliz aqui na casa dele. Agora a gente vê que tem uma juventude aí no grupo do senhor. E essa juventude, essas jovens e crianças que tá no grupo, são netos, são parentes do senhor? É neto, é suprito, é neto, é bisneto, isso tudo é da família. Aí isso pra mim é uma alegria, porque eles estão me acompanhando o Reisado. Aí esse mestre que tá brincando aí, eu já, né, é um brunete meu. O fato que eu tô passando o Reisado pra eles, não tem que encostar. Maravilha, e qual é a mensagem que o senhor deixa pra essa nova geração, em nome do Reisado, em nome da cultura? Fazer o que eu deixo pra ninguém deixar de se acabar. Essa geração, eu já venho de geração de geração, passo pra cá. Agora eu vou deixar a outra geração levando pra frente. Que é um prazer acabar, deixar a cultura se acabar. Porque eu morrendo, não quero mais brincar. Por isso que eu tô passando esse Reisado pra meus netos, pra ele levando. Tô ensinando a ele com muito prazer, com muito coração, com dificuldade, que ele acha dificuldade. Mas ele tá aprendendo, tá levando o serviço bem direito. Maravilha, mestre. A gente agradece, lhe parabeniza. O dia inteiro, mas meu colega arrastou. De tardezinha, nós íamos tomar café na casa de Daniel, filho de Vezé de Ar. Maravilha, e daí falamos com o mestre de Reisado, Albenido. Reisado, rei Congo, diretamente da Vila Padre Ciscrato, será aqui no Sítio Cruzeiro. E a cultura continua, como ele bem falou. Dê continuidade, não deixe a cultura morrer. Rádio Simão na web, diretamente do Sítio Cruzeiro, Crato, será.